E aí galera, vocês estão bem-vindos ao canal do Luiz Carlos. Sempre como eu falo pra vocês, né, sempre trago aprendizado. O que é aprendizado, né? Aprendendo, ensinando vocês que tem dúvida das coisas que vocês acham que não tem jeito. E vou mostrar pra vocês agora. E aí galera, estou aqui com um brinquedo. Esse brinquedinho aqui é um... na verdade aqui é um passarinho. Eu sei que brinquedo é esse, eu sei que é de criança. Uma corujinha, né? Pronto. A mãe dela falou que é corujinha. Aí gente, eu vou testar. Eu estou só editando. Eu vou testar aqui pra vocês, galera. Eu vou ligar, ó. Não tá dando nada, galera. Não tá dando nada. Só um barulho. E com a minha experiência, né, que eu conserto essas coisas. Aqui é o fone. O fone pode estar quebrado ou solto dentro. Eu vou abrir agora pra vocês verem. Tá aí galera. Ó, o fone tá solto, ó. Você vê se soltou. Eu vou religar o fone. Essa parte de traseira aqui do fone que descolou. Aí eu vou testar pra vocês verem se vai funcionar numa boa. Tá aí, ó. Conectado novamente na lateral do fone que caiu. Agora vamos testar o som pra ver se funciona. E aí, galera. Filma aqui, vai lá. Vai cá. Tá aí, gente, ó. Funcionando com sucesso. Coisinha simples, né? Mas nem todas as pessoas sabem, né? E é isso aí, galera. E aí E aí E aí E aí